Ônibus vão percorrer todo o Brasil para encontrar mulheres que sofrem violência e moram longe das grandes cidades, como em comunidades rurais, por exemplo. Dentro dos veículos, haverá uma equipe pronta para prestar assistência jurídica e psicológica. A Corrilás dos Ônibus dá uma pista sobre o público ao qual eles se destinam. Moradoras do campo e da floresta que querem dar um basta à violência física e psicológica que muitas delas sofrem caladas, com medo dos companheiros, dentro de casa, longe dos grandes centros urbanos. Ao todo, o governo federal vai entregar 54 ônibus como este, a Sim Lilás. Eles vão circular nas áreas de campo e de floresta de todos os estados, mais o Distrito Federal, pelo Pacto Nacional de Enfrentamento à Violência contra a Mulher. E aqui dentro da unidade móvel de acolhimento à mulher, elas vão receber atendimento de uma equipe multiprofissional e também orientações sobre a Lei Maria da Penha. Eles são equipados com computadores e mesas. E do lado de fora, embaixo do todo, ainda vai ser possível reunir grupos para discutir o problema social e buscar formas de ajudar as vítimas. Essas unidades móveis vão contemplar a oferta dos serviços, terão delegacias, juizando, defensoria, atendimento psicológico e também um atendimento do ponto de vista mais de assistência social, para dar aquele amparo. Nesta quarta-feira, a Secretaria de Políticas para as Mulheres da Presidência da República entregou mais quatro ônibus para atender as mulheres das áreas rurais do Distrito Federal e Goiás, que têm dificuldade de se deslocar para a cidade e denunciar o companheiro agressor. A pessoa fica ali escondida de tudo e de todos, porque às vezes a pessoa não consegue se abrir com ninguém. E a gente, tendo um local adequado onde a pessoa vai poder ir recorrer, com certeza vai ser muito bom e isso vai trazer muitos resultados. Ela é uma conquista, eu diria, revolucionária para nós mulheres. Essas unidades móveis vão dar a condição das mulheres poderem trabalhar duas vertentes. Uma, o atendimento às mulheres violentadas e o outro, a prevenção da violência. Os ônibus partem agora para a primeira jornada, com a meta de acabar com a violência, o medo e o silêncio, e ainda abrir novos caminhos.